1 a 0, 1 a 0, 1 a 0 Fluminense, jogo duro, jogo difícil, hoje vai ser gol do Johnny. Tenta subir aí o Fluminense com o Yuri, cozinhou, travou, olhou, procura, tenta invadir, toca pro lado esquerdo, encontrou o Marcos Paulo, de longe, de fora da área, preparou a pingada pro Johnny de cabeça. Tenta subir aí. 1 a 0, 1 a 0 Fluminense, jogo duro, jogo difícil, hoje vai ser gol do Johnny, travado já. A primeira coisa que a gente vai fazer pra ganhar essa batalha, essa guerra que vai ser o jogo, que vai ser uma guerra, jogado ou disputado vai ser uma guerra. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma toqueira nele, porque vocês sabem a gente fazer isso, vocês tem essa capacidade, trabalhar o ano inteiro treinando assim. E é assim que a gente vai jogar, essa é a primeira. A segunda é quando não tiver a bola. A gente vai marcar, a gente vai encurtar, a gente vai pegar pra caralho. São as duas coisas que a gente vai fazer quando a gente descer ali e for pro aquecimento. Se a gente fizer isso, a gente ganha essa guerra hoje aqui e volta feliz. Bora, vamos jogar pra todo mundo. Bora, vamos concentrado e focado. Bora. A gente vai jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Nós estamos preparados, preparados pra tudo que vai ter lá em cima. Tudo! Hoje é o jogo mais importante de nós no ano. Nós não vamos deixar mais passar a oportunidade. Não quero nem saber que estamos na casa dos caras, os caras não vão correr mais do nó nem a pau. Os caras não vão correr, hoje é sangue, rapaz. Nós vamos dar tudo que nós não demos até hoje. Eu falo pra vocês, vamos pagar pra mim. Vamos correr pra caralho, vamos ver se a gente vai descer aqui, alegre, que eu estou feliz. Solta o teu companheiro e vamos correr pra caralho. Vamos, vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá, porra. Sem pensar no depois. É hoje, acabou. É isso, fazer o nosso, fazer o nosso, independente dos outros. Vamos. Se a gente quiser o nosso, depende mais de ninguém. Vamos lá, rapazes. Vamos lá, gente. Obrigado. Obrigado. Jhonny de cabeça lá dentro. Gol. É do Fluminense. Jhonny Gonzalez de cabeça. Presença ainda donation Queselfoso, Amor, Amor, Amor. Jhonny Gonzalez de cabeça. Jhonny Gonzalez de cabeça. Rede MannHAM de cabeça. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL